Salve salve dinâmicos e dinâmicas, nós estamos aqui diretamente de Ponta Negra em Natal, Rio Grande do Norte, local que vai acontecer a partida entre ABC e Vitória neste sábado às 5 da tarde no Frasqueirão, né? Então chegamos aqui no início da tarde, vim com meu parceiro André, tô aqui com o Igor e o mais rapaziada Matheus também, o homem chegou de rango ali, né? E tem mais rubro-negros aqui, não vieram com a camisa, de repente ali bateu aquele receio, né? De utilizar a camisa, eu não, em Salvador ainda tô meio lá em QK, fico usando em casa mas estamos aqui pra falar sobre o jogo do Vitória, gente, e roda a vinhentinha porque iremos tratar dos assuntos rubro-negros, DM, time titular, quem deve jogar, quem não deve jogar tudo isso agora aqui no canal do Dinâmica Casa do Esporte Clube Vitória, deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer ou que eu descubra? Vamos lá, voltar aqui, primeiramente agradecer a Volt por ter proporcionado a nós essas passagens ao restaurante Gully também, do amigo Geraldo Silva que está conosco o Cazola, alô Nelson, um abração pra você e também a Mundial dos Esportes, Sport Shop, meu amigo Jorge e eles são nossos patrocinadores que proporcionaram pra nós essa vinda pra cá, pra Natal pra cobrir a vitória do Vitória, né irmão? Tem que pensar nisso, o pensamento é um só não pode pensar em empatar no outro, não, pensar em vencer aqui o pensamento do ABC é ganhar por que eu não posso pensar que o Vitória vai ganhar? Então o pensamento é trazer pra você as informações de como o Vitória ganhou o primeiro ponto é o seguinte o time do Vitória não vai contar com o Rafinha acho que a maioria das pessoas sabe disso sabe disso, porque a maioria, né? e no lugar do Rafinha existe uma dúvida, Ítalo ou Luíde? eu acredito que ele ponha o Ítalo, ele treinou com o Ítalo mas não sei se vai confirmar essa questão só mesmo amanhã pra nós sabermos, tomarmos conhecimento durante o jogo aliás, a partir das duas e meia estaremos ao vivo aqui no canal do Dinâmico direto do Frasqueirão com relação à lateral esquerda não vai ter o Lazzarone o jogador está machucado ele tem uma lesão no pubis que pode ter que fazer cirurgia hoje eu recebi uma mensagem falando sobre isso está praticamente fora da Série C já o Lazzarone só esperar a confirmação oficial mas ali vai o Sanches, né? então põe na tela aí o time do Vitória que deve entrar em campo com o Dalton alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Sanches Léo Gomes, Eduardo e Dionísio ou Dionísio e Eduardo, tanto faz na direita, Honório na esquerda, Luíde ou Ítalo eu acho que vai Ítalo na imagem tem aí o Ítalo e no ataque, Santiago Trelles este é o provável time do Esporte Clube Vitória quero agradecer a todos vocês a Igor também, meu cinegrafista, né? Igor está aí do outro lado só dando legalzinho, dando risada aquela sorriso maroto e que amanhã o Vitória vença a partida continue firme e forte na briga rumo ao acesso que sempre foi o objetivo rubro-negro e a você, meu muito obrigado se inscreve aí no canal do Dinâmico deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? vou ficando por aqui sucesso e a vitória sempre abraço